Nem de longe nem de perto Chegando por mera magia Encerrando o que está certo Eu quero folês de folia Trazendo o sorriso aberto De Luanda, Beira Bahia Tô doida pra te assanhar Tô doida pra namorar Tô doida pra te assanhar Tô doida pra namorar Nem de longe nem de perto Na carona da alegria Atravessando o deserto Chegando por mera magia Encerrando o que está certo Eu quero folês de folia Trazendo o sorriso aberto De Luanda, Beira Bahia Tô doida pra te assanhar Tô doida pra namorar Tô doida pra te assanhar Tô doida pra namorar Quando a lua soberana aparece lá no céu É cinema e ciranda arco-íris de mel A cidade dos meus olhos se ilumina de paixão Hoje é dia de festa no meu coração Tô doida pra te assanhar Tô doida pra namorar Tô doida pra te assanhar Tô doida pra namorar Tô doida pra te assanhar Tô doida pra namorar Tô doida pra te assanhar Tô doida pra namorar Nem de longe nem de perto Na carona da alegria Atravessando o deserto Chegando por mera magia Encerrando o que está certo Eu quero folês de folia Trazendo o sorriso aberto Tiroando a beira Bahia doida pra te assanhar Tô doida pra namorar Quando a lua soberana aparece lá no céu É cinema e ciranda arco-íris de mel A cidade dos meus olhos se ilumina de paixão Hoje é dia de festa no meu coração Tô doida pra te assanhar Tô doida pra namorar Tô doida pra te assanhar Tô doida pra namorar Pra te assanhar Pra namorar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida pra namorar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô da namorar